Parece que o vento levou meu cheiro de mim pra você Pareceu nozento, toma um banho e sai de perto de mim Aqui na minha boca tem batata frita que eu guardei pra você A batata tá molhada, vem Sei que você gosta e quando a gente se encosta a frescura não tem Perdi as contas que a gente se beijou e se peidou A cada reencontro tá fedendo mais Essa inhaca é um horror e sua boca é podre demais Por que será que você fica toda estranha e só eu me encostar Pra que gofar a gente é namorado mas nunca se beija Quando será que essa estranha que a sua vai passar Vou vomitar minha boca vai cair se você me beija Por que será que você fica toda estranha e só eu me encostar Pra que gofar a gente é namorado mas nunca se beija Quando será que essa estranha que a sua vai passar Vou vomitar minha boca vai cair se você me beija Parece que o vento Levou meu cheiro de mim pra você Parece teu nozento Levou meu cheiro de mim pra você E aí